Olha só que interessante, esse aqui é o acorde de Dó maior, correto? Agora se nós fizermos ele aqui, olha que som lindo pessoal, olha só Que coisa maravilhosa, o mesmo formato de Dó Só que aqui agora com o dedo 3 na quinta corda, você vai vir aqui para a quinta casa, tá vendo? O mesmo formato de Dó, aqui você formou o acorde de Dó maior com quarta e nona Olha que interessante, olha Nossa, lindo demais, tem até uma música do Legião Urbana, se não me falha a memória, que é esse aqui Agora ao invés de fazer o Dó maior aqui, desse jeito aqui, vamos tentar fazer ele aqui, nessa mesma música Lindo demais, né? Então pega ele aí, é o mesmo formato de Dó maior, só que aqui na quinta casa, tá vendo? Olha, o dedo 3 na quinta corda, quinta casa O dedo 2 na quarta corda, na quarta casa E o dedo 1 na segunda corda, na terceira casa Agora lembrando que a terceira corda, ela é solta E a primeira também Do mesmo jeito que você faz o Dó maior aqui, olha Você só vai pular uma casinha e fazer aqui, olha Agora, para que saia o som perfeito da terceira corda solta Você tem que levantar bem os seus dedos, tá vendo? E a primeira corda também sai solta, o som, ó Aí você levanta mais os seus dedos Lembrando que é só você baixar um pouco o seu polegar E pressionar a sua mão um pouco pra frente, assim, ó Tá vendo? Olha como é que fica lindo, ó Então Dó maior Ré com quarta e nona Nossa, isso é bonito, né? Ó E você pode ir pra sol Ele serve como uma preparação também, ó Ao invés de você colocar, por exemplo, o ré com sétima Na preparação de uma música Pra ir pra sol, você pode colocar esse ré também, ó Agora a preparação, ó Olá, eu sou o professor Hamilton Oliveira E venho aqui dizer pra você que nós elaboramos um mega pacote de 10 solos De músicas bem selecionadas As aulas desses solos são em vídeo Com a tablatura, com os acordes E o melhor de tudo, a base de fundo para você praticar o solo Um, dois Um, dois As pentatônicas ao longo do braço do violão Quer saber mais? Me manda uma mensagem no WhatsApp Agora se você sair desse acordezinho aqui também, de ré com nona E pra mi menor Olha que lindo, fica Aí ao invés de você colocar o mi menor Natural Você coloca o mi menor com nona Olha o mi menor com nona como é que é, ó Tá vendo? Ó, sexta corda solta Dedo 1 na quinta corda Na segunda casa E o dedo 3 na quarta corda Na quarta casa Aí as outras cordas ficam soltas, ó Tá vendo? Desse jeito, ó Aí você fez o dó Ré com quarta e nona E o mi menor com nona É bonito demais Ó Tá aí uma super dica pra vocês